Vai me me ajuda, vai! Vai vendo o carro que vai chegar aí. Olha lá, chegou. Se você acha que o motorista vai parar pra abastecer, quase não saiu, se enganou. Se enganou, vai vendo, gente! É mais um assalto a posto de gasolina, meu pô! Bando de fita, uma égua, e o frentista tá ali, de um lado aqui tem um, do outro lado ali tem outro. Dessa vez aí o caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, em torno aqui do nosso Distrito Federal. A cena foi muito rápida, viu, gente? E o prejuízo? Tudo que os frentistas tinham, levaram, 500 contos, 500 reais. Segundo um dos funcionários aí, os bandidos já chegaram apontando as armas já, cara. Em seguida pediram o quê? O dinheiro! Colabore com as mãos no balcão! Os caras colocaram as mãos lá em cima, lá. Tá vendo aí? Você tem ideia? Em setembro aí o mesmo posto já tinha sido assaltado, gente. A bandidagem aí tá tocando o terror.